Música Quem sabe é você, agora é hora! Ele vem com a gripe, os vaqueiros, abre a porta, ela lançou o boi, é você, é você, é você dos índios! Camaro do Silmar Colombo! Almir Cambra Todos os cowboys disseram que esse touro Camaro do Silmar era o touro mais difícil, Touro Complicado é touro do meu compadre Silmar Colombo! Música Agora tudo pronto, ele é o bebinho de estupã, abriu a porteira, foi embora no showtime, touro do Juvenal Petro Morês! Os nossos salva-vidas chegam por lá! Música Rogério Paito! Quem quiser ganhar a festa de Colorado vai ter que fazer proeza na pista! Acompanhando o gripinho, só não vale a grande disputa, afinal, do quadro em todos os 40 anos de Colorado! Sangam do touro, vai pedir, lançou pra fora, pediu a porteira, mandou! É touro duro, bomba relógio, ajeitou o boi, vai Amorim! Deu pulo picado, chamou ele de novo, entrou no braço, na mão, parando, desamarrando, pulou fora! Almir Cambra Ele é o Amorim Pitbull falado no rodeio brasileiro! Eu achei que ele ia caindo, ele voltou em cima, nem na pedrada pra derrubar o cowboy de Ubarana! Tá pronto ele! Ninguém quer perder os 40 anos de Colorado, vai funcionando, ajeitando, quem sabe agora é hora! Abriu a porteira, mandou pra fora, Sérgio Sobral! Ele é o bocada mata do Juliano Domingos! Almir Cambra O touro foi girando de maneira violenta, infelizmente ele desceu antes dos 8 segundos e não foi avaliado, deu touro do Juliano Domingos! Mas o tempo passa, mas tem vontade de ver... Ele tá pronto, ele tá pronto, abriu, lançou! Eugênio José registrando, funcionando, é o bipolar do Paulo Emílio, Sérgio de Braúna! Bipolar do Paulo Emílio, Gorgélio Paito! O touro difícil, dois pulos pra frente, quando entrou rodando veio na mão do Sérgio ali, ó! Quando o touro veio, o pulo difícil ali, ó! Afastou da corda, e afastar da corda é manta! Parabéns, Sérgio! Linda demais! Colorado, 40 anos, abre a porteira, Luciano de Castro, de Dallas, é o Dalit! É no alto, touro da 3B, do ventinho, pulou, levado, parado, rodando, mandando, pulando, fora daí! Quem gostou, pode dar um grito aí, Colorado! Dá uma olhada na altura dos pulos do touro Dalit, e na competência, e na postura do Luciano Henrique de Castro! 17 anos, na mão do cowboy, queixo no peito, braço pra trás da nuca, muito bem posicionado durante os 8 segundos, pode aplaudir, Colorado! Ele pediu, autorizou! Foi no fenômeno da Bela Vista, pulou no alto, rodou! É Bela Vista, é fenômeno, vai tudo embora! Homem de boi, o Boquinha também, Rogério, parte! Queria parabenizar os tropeiros participantes da festa de Colorado, ele afastou da corda, num segundo de vacilo, desceu do touro Fenômeno da Bela Vista, infelizmente não foi avaliado! Ajeitando pular, Anderson da Silva, Lobo Ferro, segura aí também, vai embora! É o moço de Santa Imácia, é o capozão, abriu no coração do chiquinho da Califórnia, abriu, andou na mão, andou na mão, levou! Coração da Califórnia, do chiquinho de Itacoaritinga! O touro dá um pulo praticamente fechado dentro do brete, mete o coice lá na ferragem, com a anca alta, já na primeira rodada, foi tudo embora, não deu pro Anderson! É aí, é aí, é aí, é lá, bate! Ele é o Totta, vai sentar, pedir, largou pra fora, foi embora! É carro, o chefe é o touro do peninho, trocou, dando, levando, aproveitando! É na final dos 40 anos, em Colorado! Ele é o Totta, parou no boi lá! Almir Gamba! Ele é pequeno no tamanho, grande na capacidade! Voou o chapéu do locutor, é sinal que tem mostra na pista! Dá uma olhada que montaria excepcional! Ele escora montaria na perda direita! Vamos encerrar, Colorado, 40 anos, agora! Agora! Ele abriu a porteira, autorizou no baleado do Paulo Emílio, entrou na mão dele, rodando ligeiro! Entrou, entrou pra trás, rodou, mandou! Parou no boi, palmas a ele lá! Almir Gamba! Voou o chapéu do locutor e cataram o chapéu do Cedenheiro e mandaram no chifre do touro! Dá uma olhada! Olha o show de Colorado! Olha o show dos calbóis! O show dos tropeiros! O show dos competidores de rodeio!